Pessoal, estamos aqui na minha casa já. Quem é que vai passar o dia a fazer tudo o que eu quero? E ele nunca, nunca, nunca é nada assim. Então eu acho que eles vão me irritar profundamente. Ela vai se irritar muito hoje. Mas vai ser divertido, vai ser divertido. Agora podemos ir comer, por favor. Estou cheia de palmas, sério. Mas primeiro, isto vai ser assim. Quando eu te pedir uma coisa, a tua resposta vai ser Sim, senhor capitão. E faz tipo o gesto... Ah, desculpa. Faz tipo o gesto de Sim, senhor capitão. E faz isto. E vais ter que fazer isto todas as vezes que eu te pedir alguma coisa. Pode ser? Ok. Estás preparada? Sim, estou. Podemos comer? Podemos comer. Muito obrigada. Então, para o pequeno almoço, o que é que vai ser? Amor, faz um panquecas, por favor. Sim, senhor capitão. Bora. Trabalha. Agora vou ficar baindo, não sei se é o suficiente. Ah, tu vais me ajudar, não vais? Vou. Eu faço água com limão. Mas... Ele também trabalha. Estou-me a ver, eu não sei pegada de ninguém. Mas é só água com limão, depois não faço mais nada. Que palhaço. Não vai ser bem, é comigo. Quase paquetas de manhã. Mais quatro panquecas à noite. E aí, era se não comesse uma. Era só isto. Mas era ótimo. Pessoal, já estamos aqui na sala. Já fiz as panquecas. Ela já me fez as panquecas. É pá, estão bem boas. Olhem este aspecto, está incrível. Está com um aspecto bem boas. E é aqui que vem o segundo pedido do dia. Amor, vês uma das minhas séries comigo. Mas já sabia. Sim, senhor capitão. Vais ver Blacklist comigo. Já sabia. Não, mas... Ou vês o primeiro episódio comigo. Ou vês onde eu estou a ver. Primeiro, não é? Vês o primeiro, pronto. Vamos ver o primeiro episódio de Blacklist. Por acaso, eu quero ver. Espera, pera. Então vamos assistir Blacklist. Vamos ver Blacklist. Comer as nossas panquequinhas. Amor. Agora. Faz-me festinhas. Sim, senhor capitão. Este menino já está a tramar alguma. E eu já sei qual é alguma que ele está a tramar e vou-me passar. Acho que há muitos planos para o meu gosto. O que é que é isso que eu faço agora? Jogas um jogo de FIFA comigo. Sim, senhor capitão. Eu nunca joguei FIFA na vida. Não sei como é que isso se joga. Ou sei uma bocaria. Ah, pois, porque para adicionar eu não sei nada de futebol, não é incrível? Ah, e aqui é para correr. Corre! Já fui ao que o Benfica. Eu vou jogar pelo Benfica. Aqui, pode escolher a tua equipa. Ai, não só põe, só põe a Joráxia. Só põe. Tem que pôr os meus jogadores para se... Ai, não tenho. E ele vai jogar contra mim e está preocupado com os jogadores. Corre! Marquei um golo. Eu peguei-lhe uns quatro botões ao mesmo tempo. Na baliza do lado. Ok. Tu me és um feliz. Eu jogo por todos os jogadores do Benfica. Jogas? Fogo, eu nem por um ia conseguir. Quanto mais por um. Mas não controlo-os todos ao mesmo tempo. Corre, corre, corre. Oh, Samari. Olha, sabes o nome dele. Estou ali? Claro que sei. Isso! É, vamos! Vamos! Tenta outra vez, tenta outra vez. Vamos a prolongamento. Sim, senhor capitão. Olhem, eu vou explicar. Eu marquei um autogolo. Ele marcou outro autogolo de propósito. Depois eu não me senti sozinha. Porque ela não sabia que na segunda parte as equipas trocavam de lado. Como é que se postou saber isso? Eu não vejo futebol. Eu não jogo FIFA. Estavas a apanhar-lhe o jeito. Vamos ao shopping, amor. Sim, senhor capitão. Dás-me um beijinho, amor? Sim, senhor capitão. Outro? Sim, senhor capitão. Outro? Sim, senhor capitão. Agora três seguidos, para acabar. Sim, senhor capitão. Um, dois, três, tá. Chegámos ao shopping e agora vamos ver o que é que este menino me vai obrigar a fazer. Então, estamos aqui no nosso shopping, hoje vim vir ao Zeny. Vão-te me pedir, por favor, um menu rening, para o salmão. E para o ver, ainda tem de ver as bebidas. Olhem que boa pinta. Sub-naturais e amecer bons. Sumo laranja. Vão-te me pedir a comida, então? Sim, senhor capitão. Não estou a ouvir. Sim, senhor capitão. Mais alto? Sim, sim, senhor capitão. Mais? Sim, senhor capitão. Não foi mais alto. Estás de verrar mesmo. Sim, senhor capitão. Bom. João Falcão, és um homem morto quando este desafio acabar. Pronto, agora podes então te sentar na mozinha, que eu vou levar o almoço. Entretanto, temos aqui as comidinhas, mesmo com muito boa pinta. E olhem, a comidinha que eu pedi para ele, tudo direitinho. Achas que tem bom aspecto? Muito bom serviço, sim senhor. Vamos comer, senhor capitão. O homem é mesmo estranho. Isto é uma das melhores coisas que eu já comi na minha vida. Concordas? É tão bom. Só que ele faz uma coisa que me faz imensa confusão. Imaginem, eu como uma panqueca cada vez e ele corta as duas ao mesmo tempo. Digam-me por favor quem é que é da minha time. Digam quem é que é da time dele. A minha time é melhor. Digam, votem aqui embaixo. A minha time é melhor. Então, eu vou-lhe pedir aqui para ver um filme. Chama A Vida de um Campeão. Vamos. Vamos ao cinema para ver a Vida de um Campeão. Vamos. Não. Sim, senhor capitão. Não ouvi. Sim, senhor capitão. Mais alto. Sim, senhor capitão. É super forte. Estou muito ansiosa para ver este filme porque dizem-me que é do género de Marley e eu. E também de Juntos para Sempre. Eu amo os dois filmes. Ele está assim um bocadinho obedicente quanto ao filme, mas eu acho que ele vai gostar. Acho mesmo. Está com os meninos que estão aqui a jogar e o que é que eu vou fazer mesmo? Tenho ali umas cadeiras com massagens e como eu não quero apanhar uma seca e quero-me sentar, vou ali fazer uma massagem que custa apenas 1 euro. What the fuck? Vocês não estão entendendo, isto é bem agressivo, oh meu Deus. Então, malta, já estamos aqui dentro da sala de cinema. Vamos ver o filme. Acho que vai ser muito fixe. Já vos dou a pedaio. Me de lá, não foi. É tipo o filme mais lindo que já veste na tua vida. Foi isso. Eu tinha filmes que amava mesmo muito e a maior parte deles até tem queijo. Sem ser esse é o Mamma Mia e a Copa das Estrelas, mas este filme ficou de uma forma mesmo diferente. Tive o filme todo assim com um nó na garganta, a tentar não chorar, porque foi mesmo forte o filme. Foi complicado. Não, a sério, eu não sei como é que eu não chorei. Já andámos por aí um bocadinho, veio mais um bocadinho, amor. Sim, senhor capitão. Vens a ir em sério comigo? Sim, senhor capitão. Ainda comprou mal uma coisa, ainda não sei. Estamos aqui em frente a uma loja que eu quero muito ver. Amor, vês comigo a suportes onde? Sim, senhor capitão. Já estás cansada. Já estou cansada. Mas o filme valeu a pena. Estou cansada em dizer, sim, senhor capitão. Dez vezes porque tu acha que estás em baixo demais e que não chega de passar para guanhas, não é? Não chega de passar para guanhas, não. Estou aqui agora no carro, em direção a casa e como este vídeo é patrocinado pela querida Vorten, eu queria-vos falar um pouquinho sobre o regresso às aulas deles, nomeadamente sobre a especialidade deles. Eles são os reis dos gadgets e eu considero que tanto numa altura de regresso às aulas como em qualquer altura do ano, gadgets são essenciais. Eu sou a rapariga que adora tecnologia, por isso eu vou-vos dizer quais são os meus três preferidos. O primeiro, e tinha que estar mesmo em primeiro, é o meu querido MacBook Pro Retina 13. É aquilo que eu tenho em casa, é com esse que eu edito os meus vídeos, é com ele que eu vejo vídeos no YouTube, é com ele que eu faço a minha vida toda. Eu adoro mesmo esse computador por vários motivos. Além dele ter um processador super, super bom, ele é super atualizado. Sem dúvida que dá para vocês fazerem muita coisa. Eu acho que as pessoas têm a ideia que há um PowerPoint só se pode fazer em Windows. Isso não é verdade. A verdade é que pode-se fazer também em MacBook de uma maneira diferente e eu adoro trabalhar com o MacBook e sem dúvida que este aqui é o meu favorito. Depois, o segundo gadget é um iPhone XR. Acho que é um iPhone que tem uma qualidade super boa, é um ótimo produto de relação qualidade-preço e vale mesmo a pena. É dos iPhones que eu vou ponderar e adquirir no futuro. E o terceiro produto é este iPad aqui que vocês estão a ver. Eu estou mortinha por ter um também. Acho que é algo bastante útil. Também um ótimo acessório para se vocês às vezes quiserem ter assim uns momentos mais de lazer. É mesmo perfeito. Por isso, eu quero saber quais são os vossos gadgets preferidos e se vocês gostam tanto da Vorten como eu. Comentem aqui em baixo. E agora, bora continuar com este desafio que me está a deixar maluca. Entretanto, já estamos em casa. Como a seguir vamos à piscina, já me pus o mais apresentável e cortou o cabelinho. Falem. Já fui ao corte. Nunca o vi com o cabelo tão curto. Está diferente. Ele foi a um sítio novo de experimentar. Estava cheio de medo. E eu só me ria. Mas ficou bem. E pronto. Agora onde é que vamos? Diz lá. Vamos ao supermercado. Tengo mais ou menos coisas para te pedir ainda. Pronto. Vamos lá então. Agora. Não. Estou sentindo que o dinheiro que eu tenho vamos sustentar durante o mês vai acabar. Carol está mais à frente. Eu vou lhe pedir para fazer coisas um bocado marzinhas assim. Mesmo para envergonhar um bocado que eu ainda não fiz muito isso. Vem aí o primeiro pedido. Vais ter que ir ali à zona da fruta. Pegas entre as maçãs e tentas fazer um alaborismo. Oh meu Deus. Mas na verdade não é nada previsível. Vou brincar. Por acaso eu pensei que ele me ia dizer assim. Vai ter com um estranho. Não pede que vou falar qualquer coisa com ele. Aí vai ela. Contratada para o circo. Já chega. Agora que eu me estou a lembrar. Não disseste o sim senhor capitão. A ser penalizada por isso. Vamos agora para o corredor dos colates. Com as moçanicas. Fala. Sim senhor capitão. Estou aqui a ver se quero mais alguma coisa. Amor. Sim. Quero que me comes também os filipinhos. Queres marca branca ou normal? Marca branca. Qual são os normais? Sim senhor capitão. Mais alto. Sim senhor capitão. Eu quero. Tu vás a este corredor aqui. Onde tem os feijões. Pegas numa lata, põe-lhes no chão. Tens o olho e comeces a rezar ao Deus do feijão. Estás a rezar. Você está a rezar comigo? Isso é da hora de mim? Ajoelho. Como é novo corte. Basta o pressão de cera para o cabelo. Não achas? Acho senhor. Para cá você acha melhor. Por isso não me importa nada. Qual é que queres? Axe por favor. É assim? Sim. Sim senhor capitão. Estamos agora aqui em casa. É a hora do lanche. Olhem por acaso no supermercado. Ele foi fixe. Não gostei de tipo nem 10 euros. Obrigada. Ainda posso comer o resto do meio. Tirando a parte do feijão. A parte do feijão foi a minha vergonha. Não é menos pronto. E agora para lanches. O que é que você quer? Uma caneca de leite. E mais dois pães com manteiga por favor. Sim senhor capitão. Pronto. Vamos lá fazer o leite para o menino. Bom dia. As bolachas estão ótimas. A minha caneca de leite por favor. A tens de calma. Aqui tens a tua caneca de leite. Muito obrigada. E aí caneca dos vingadores e tudo. Nem queria. Aqui tens os teus pãezinhos. Eu mereço um beijinho. Eu mereço muito beijinho. Se este vídeo chegar aos 10 mil likes. Nós vamos fazer uma parte 2. Só que dessa vez vai ser ele a dizer-me que sim. Durante 24 horas. E acreditei que eu sou revoltada com este desafio. Por isso vai ser uma boa vingança. Já estamos aqui na piscina. Tu vais me pedir. Para eu ir jogar futebol contigo. E tens a vir. Porque hoje é o teu dia de me dizer que sim a tudo. Hum amor. Eu gosto de jogar futebol. Mas pronto. Sim senhor capitão. Nós jogámos um bocadinho. Foram 4 minutos para ser mais específica. 3 minutinhos em que nos divertimos. Tu te divertis. Com este calorzinho tens de tomar. Um banho de água quente ali no chuveiro. E depois é que saltas para a piscina. Como é que eu vou ter que saltar para a piscina? Saltas à maluca mesmo. Um banhinho de água quente. Para-te a saber bem. Eu não consegui. Eu estava com um boi-meu. Tipo, vou ter de chá. Se calhar era esse o objetivo. Olha, esqueça de o meu namorado à supera. O salto dele é muito melhor que o meu. Olha, vejam. 1, 2, 3 e... Meu namorado é muito normal, gente. Já fomos à piscina. Ele já está aqui com o cabelo em pé. E a seguir vai para um jogo de futebol. O nosso dia acabou. Já não vou ter mais. Com pedidos. Com pedidos com um sim senhor capitão. Pronto, estamos aqui os dois. Já está mesmo no final do dia. E gostaste de gravar isto? Também. Espero que vocês tenham gostado. Vocês estão constantemente a pedir vídeos de nós dois juntos. Então acho que foi muito giro para vocês. Digam o que é que acharam. Se gostaram, não se esqueçam de deixar um grande like. Subscrev o canal e comentar. Seguir-me a mim e a ele no Instagram. Os nossos Instagrams estão aqui a passar na tela. Um mega beijinho. E até ao próximo vídeo. Tchau, tchau.